Oi, Elivaldo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Nádia, tudo bem? Bom dia, bom dia para você que nos acompanha. Vamos saber como é que foi o final de semana de alguns partidos políticos se movimentando para as eleições de 2020. Nádia, um rápido destaque a três siglas que estão investindo bastante aqui na capital Teresina. O PTB encerrou sábado o ciclo de palestras Ouvir Teresina. Foi um evento realizado no bairro Mocambinho. Fez esses eventos, Nádia, em todas as zonas de Teresina. Começou na Sudeste, depois foi para Leste, depois para Sul e agora sábado chegou ao Bocambinho. O objetivo desses eventos, sempre com presença do ex-senador João Vicente Claudino, que é o presidente estadual do PTB, é revitalizar o partido, principalmente pensando em disputas para a Câmara Municipal de Teresina. O PTB prepara uma chapa só com lideranças sem mandato para buscar voltar a ter uma representação de bancada na Câmara Municipal de Teresina. E ontem, domingo, eu destaco, Nádia, a confraternização de final de ano do PCdoB. Chamou a atenção dois aspectos. Um, a ausência do vereador Enzo Samuel. Ou seja, na prática, Enzo Samuel está fora do PCdoB no aspecto político. Outro, a presença muito próxima do PT. PT e PCdoB ensaiam uma composição majoritária, porque proporcional não pode, coligação proporcional, mas majoritária para a Prefeitura de Teresina. Eu até avalio assim, Nádia, se não for possível uma aliança mais ampla do PT, que tem à frente o pré-candidato Fábio Novo a prefeito de Teresina, é possível que o aliado histórico dos petistas, o PCdoB, seja aí a alternativa para compor a chapa majoritária. E até o nome já surge, inclusive muito fotogênica até, a jornalista Isadora Cortez, que foi candidata a deputada federal em 2018, com um bom desempenho em Teresina, inclusive, e é agora pré-candidata a vereadora. Porém, nos bastidores, comenta-se a possibilidade da jornalista até compor uma chapa majoritária como vice na chapa liderada pelo petista Fábio Novo. A conferir, considerando o momento ainda de muitas indefinições do cenário de disputa para a sucessão do prefeito Firmino Filho e Teresina. Fábio Novo